E aí Vamos lá então Vem embora Vem fora A forte É um rank muito rápido Muito forte Muito forte Um rank rápido Eu nunca entendo muito bem porquê Para apanhar talvez os mais estreitos E eu vou Olha Vou aqui dois Ah A bike para hoje é uma cervello A combinação do Dr. Nelsen A combinação do Dr. Nelsen Cachar nas arelhas Ah, é A culpa da Light Sim Sim Ah Como é que tu tens a subida aqui O que estavas a dizer? É aquela cenita antes do sprint Uma pequenina rampa Uma pequenina rampa É Considerável É esta hora Começa a vir o inverno Sim Não consigo ver se o Rui anda por aqui Tá, tá Já ouvi Aqui Aqui Já ouvi Aqui Tá, tá atrás a fechar Tá, tá atrás a fechar Tá, tá atrás a fechar Tem que ficar todas a man Ok, nunca Está um tempo Um tempo Isso é isso O tempo Para todos Entrar Cachar Um tempo Como é que o Dr. Nelsen Ficamos Um tempo Estamos a fazer Na corrida Um tempo É onde há Especial Em puxar Deixá-los puxar No entanto, ao final desta reta salveu há um corte à direita, empina um bocadinho e é um sítio onde dá para abrir um bocadinho o carburador. Já vais atacar daí? Ainda nem entrou na contagem? Ah, eu vou me proteger. Isso. Aqui o que a gente quer é proteção. A melhor proteção é o ataque, né? Ah, eu vou jogar sempre ao ataque. Nelson, estamos vivo. Fala-nos um pouco sobre ti. Muito bom. Muito bom. Sim, fala-se. O que é que quer dizer? Vamos fazer aqui uma pequena entrevista. Ei, uma entrevista. Uma entrevista. Uma live durante a reta. E aí, dá uma aventura da internet. Provavelmente algo nunca antes feito e totalmente inédito. E aí, a 160 de pulso... Não sei se está a fazer. Não, mas baixa isso e fazemos isso a 130 vezes. 130?! É aí. Vou fazer 40 vezes em terceiro então. É corrido. O que é que se passa aqui atrás? Algum gajo que ficou? Queres ver que foi o Wolverine? Não. Estava a dormir? Será? Aqui é difícil. Eu estou aqui. Espera, isso é o Rui. Espera. Não sei, eu vou deixar sair um bocadinho. Está aí? Já vi, já vi. Está no cabelo. Alguém me ouve? Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Estou a fazer um bocadinho de tarde da Júlia. Que isso? Durante o race. Estamos aqui. Quem é invisível? Bem-vindo. Quem é no... Obrigado. Poupa é lá que entrei mesmo. Quarto na linha. Inadmissível. Para não ter mal de televisão em direto é isto mesmo. É isso. Estamos lá em Partizão e Algarve. Fiat Dodge. uan Landon. Aqui mesmo ao meu lado. Já se fechamos. E aí eu tenho um é o ritmo engraçada e não deixar aqui abrir E aí o que é o tipo de fogas que dá em vigorosamente é tanto para nada e no entanto e uma aldeia virar foi o primeiro a fazer a rampa é provavelmente no outro dia quando fiz aqui neste percurso exatamente neste percurso sim o tt fui a sofrer muito aqui o tt aqui foi sofrido sozinho como todos os monstros o que eu gostava de fazer é portanto antes desta curva em gancho antes desta curva aonde pode atacar ou antes desta curva antes do gancho que fizeste tu já não vens a ver ali tu vens aqui tu vens desta rotunda agora sim aqui à esquerda à esquerda não 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 tu vens desta aqui segundo à esquerda desta esquerda até não vens da rampa onde tu vieste não 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 garantidamente por isso é que eu estava a achar estranho essa tal rampa que tu estavas a dizer é que ela tem as estátuas no meio não é essa é essa mas isso não dá para fazer alguma coisa dá dá porque não pode deparar no topo oi e aqui ainda estás longe da meta já sei vai 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 que é preciso chegar à tua frente para subir no ranking é é diferente a coisa do grupo está muito grande mesmo assim há um gajo que foi meu interdentos lotes a 15 está bem mas eu não jogo para 15 pois eu sei mas é isso que eu estou a dizer mesmo tu bares penses trafego e que sejas apanhado mas tem que haver gente a partir o problema é que hoje o que eu vejo aqui temos aqui na cauda do pelotão então estão aqui 3 nex estão aqui 3 nex e os nex que são aqui os nex que estão aqui é o zime é o whale e é o barnes e este barnes é chato este barnes é chato o zime está na frente exatamente exatamente a frente do pelotão ok então são 4 são cá 4 nex o que é uma chatice para fazer fugas o que é uma chatice para fazer fugas e este 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 é o é o e este é o é o é o o é o é o é o é o é é Olha, já houve aqui o malta a ficar para trás e a desligar a corrida. Olha, é uma fuga. Sou eu? Again. Está animado. É estúdio, estás na fuga. Sou eu que estou na frente. És tu? Sim, sim, sou eu. Ah, que bom. Com o únicozinho, ok. Está a esticar muito? E aí Não, 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 não. Está a esticar muito bom. Tchau, tchau. Tchau. É isto que tu se fes. É isto que tu se fes. Tchau. Hum. 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 Estudar os adversários taticamente e deixar os gajos fazerem o trabalho Nós não entramos ao trabalho quando é necessário Até lá Aceleram um bocadinho Mas é muito difícil ir a algum lado Nós estamos a roubar aqui 47, 48 Só se... Está aqui, está aqui Está a tentar respirar Está a tentar respirar Está, nada temos Está caladinho aqui no meio do portão A ver se ninguém dá conta dele Aqui no meu micro que é eu O segredo é não fazer barulho O segredo é não fazer barulho no meio do portão Para ninguém me dar conta que a gente está lá Se pelo meio Ainda conseguires roubar um gel ou dois De algum bolso Melhor Aperto Isso É Mas É Ah, eu acho que é um ataque. Sim, sim. Sim, sim. E aí Mas ele também quando percebe que não dá nada Sim 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 E já naquela corrida que eu fiz com ele Foi assim E aí 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 E andam aqui na cabeça, na cauda do portal, para fazer a corridinha toda mas o Zim deve atacar pelo menos mais uma vez Eu vou colocar tudo na cabeça do vídeo, já, já, já Você está tudo atacado? Oh! Ah! Tchau, tchau. E eu sei o dinamarqueses que não têm tag no nome, mas parece-me demasiado suspeito. Tchau, tchau. Tchau. E aí Tchau. 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 Obrigado.